Ah, quero te dar um monte de chum, quietinho, quieto, quietinho, senão eu vou mandar chum. Tu vai me encarar, vai? Vou. Ah, pode tu ver? Vai! Você sai do meu camarim, tá? É você, tô na curita pra beleza, ó! Eu vou arrancar teu mega reto, tudo isso, eu fico aqui! Eu vou arrancar teu mega reto, tudo isso, eu fico aqui! Eu vou arrancar teu mega reto, tudo isso, eu fico aqui! Desculpa, desculpa, desculpa! 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 Um, desculpa! Não! Desculpa!